Aqui, deixa eu ver, hum, certinho, entrou, 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 oi, candidato! Olá, meu amigo Jeca, tudo bem com você? Tudo ótimo e você? Estou muito bem, feliz. Ai, que ótimo! Jeca, vamos hoje contar uma história em parceria? Eu conto e você desenha, que tal? Ótimo! 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 Então, vamos lá! Era uma vez, uma menina que se chamava Bela. Bela se sentia muito, mas muito sozinha. Ela andava à procura de um amigo. Uma certa manhã, ela estava assim, debruçada em sua janela, até que viu uma nuvem no céu, muito branca, muito redonda, que deslizava pelo céu azul. Até encostar numa colina. Embaixo dessa colina, havia uma grande pedra. E nessa grande pedra, havia duas minhoquinhas conversando. Foi quando um pássaro muito do curioso, resolveu escutar a conversa das minhocas. Então, ele foi voando, voando, voando e pousou ali, pertinho da pedra, para ouvir melhor. E quem quis ouvir também essa conversa foi Bela, que saiu do seu quarto e correu, 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 olhou para a nuvem e teve uma vontade imensa de alcançá-la. Então, deu um grande salto. Oxi! Ah! Mas agora eu vou. Ah! Nada. Eu vou tentar mais um. Tchum! Também não alcançou. Mais outro. Ah! Tchum! Ah! Até que se cansou e resolveu se sentar ali na grande pedra. De repente, ela escutou chamar o seu nome. Bela! Bela! Olhou para um lado, olhou para o outro e... Bela! Ah! Bela! Era a nuvem que estava chamando por Bela. E quando ela reparou bem naquela nuvem, ela viu que tinha encontrado um amigo. E quando encontrou esse amigo, ela ficou imaginando como seria se ela fosse uma pastora de ovelhas. Todos querem ser pastores quando encontram. Todos querem ser pastores quando encontram. De manhã, os carneirinhos enroladinhos como caipés de lã. Todos querem ser pastores quando encontram. Todos querem ser pastores e decorou a de ovelhas. Todos querem ser pastores e decorou a de ovelhas.